Meus amigos, hoje temos o grande prazer de apresentar um dos maiores repentistas do Brasil, Gildo de Freitas, que se encontra neste palco e vocês estão à vontade para escolher um tema para o Gildo de Freitas improvisar um verso. Querem pedir? Tem alguma ideia? Querem pedir? Faz verso pra bombosinha! Peraí, meu amigo. O senhor parece que está querendo divertir a custa de Gildo de Freitas. E como eu já disse no início, o Gildo de Freitas é o maior repentista do Brasil. Perdão, meu amigo, perdão. Eu já bem sei que o senhor está querendo me defender a minha causa, mas é de justo, o mocinho tem razão. Mas ele, de fato, o senhor disse pra ele escolher o assunto e o menino se agradou desse assunto. Ah! E isso também é um assunto pra quem faz verso. Você está de acordo, Gildo de Freitas, em fazer o verso? Mas como que não? Gaiteiro velho, puxa esta gaita, hein, viu, velho? Muito bem. Mocinho, preste atenção, tu falaste em vovozinha, querendo me fazer pouco, porém eu não perco a linha. Se ela é morta, Deus que dê bom lugar pra essa velhinha. Se ela é viva e me escutar, dê valor pra ideia minha. Menino, eu tenho certeza que tu já te arrependeu, o ventre que te gerou, daquela velha nasceu, Para criar sua mãe, sabe lá quanto sofreu, foi por intermédio dela, que o senhor apareceu. Menino, tu me perdoa, mas não posso ficar quieto, garanto que a tua avó rezou muito pelo neto, Para que tu te criasse um homem honesto e correto, e o senhor não sabe dar pra ela o valor completo. Você me fez pouco caso, porém a mim não me afeta, porque o perdão tem lugar pra pessoa analfabeta. Já atende seu pedido, escuta, calma e te aquerta, e nunca mais faça pouco da memória de um poeta. Ai, ô plateia, me perdoem de tudo que eu disse agora, e o senhor, caro mocinho, meu verso não ignora. O relógio tá dizendo, Gil do Freitas vai-te embora, boa noite que eu vou com Deus, e fiquem com Nossa Senhora. Tchau.